Boa tarde a todos, senhoras e senhores, havendo coro regimental, declaro aberta a quarta reunião ordinária da segunda sessão legislativa da vigésima legislatura da Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Quero cumprimentar aqui o nosso vice-presidente, o nosso deputado Sorato, o deputado Emerson, o deputado Berlanda, que está remoto, e queremos colocar em discussão e votação a ata da terceira reunião ordinária da segunda sessão legislativa da vigésima legislatura. Em votação, deputados que concordam, permaneçam como estão, estão aprovadas. Nós temos feito esse roteiro nos municípios com palestras sobre a saúde e a segurança da pessoa idosa, a saúde mental e física, deputado Emerson, deputado Sorato, e tem sido muito bom e os municípios estão nos pedindo que faça-se também esse encontro nos municípios que nós vamos aprovar daqui a pouco, se assim todos concordarem, esse requerimento. Então nós temos um vídeo de Maruí. Eu queria passar esse vídeo dessa última reunião, foi quinta-feira que passou agora. Vamos assistir o nosso evento lá. Após os 60 anos, muitos desafios surgem para a saúde e a segurança dos idosos. Perda de massa muscular, mobilidade reduzida e o aumento do risco de doenças cardiovasculares são apenas alguns deles. Com o intuito de discutir esses desafios e promover mais saúde e bem-estar para a terceira idade, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina, por meio da Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa, realizou o encontro municipal em atenção aos cuidados com a saúde e a segurança da pessoa idosa no município de Maruí. Nós estaremos levando a conscientização sobre a saúde física, saúde mental do idoso, sobre a segurança do idoso. Então isso é muito importante, cuidar da pessoa idosa para que ela possa cada vez mais envelhecendo com saúde, envelhecendo com qualidade de vida. A atividade física é fundamental para a pessoa de 60 anos ou mais ter um envelhecimento saudável. A gente sabe que com o envelhecimento eles vão perdendo força, vão perdendo mobilidade, flexibilidade e a atividade física vem nesse sentido, de fortalecer músculos, ossos, articulações para que eles tenham um envelhecimento, uma qualidade de vida melhor e mais saudável. Esse é um tema muito conhecido, porém as pessoas acabam não conversando sobre. E quanto antes você descobrir, ou quanto antes você ter os sinais e sintomas do Alzheimer, melhor vai ser seu prognóstico e melhor vai ser a projeção para o seu futuro. Nós temos sim sinais e sintomas que dão alerta, como perca de memória, uma simples dificuldade em fazer as suas atividades do dia a dia, até mesmo o seu autocuidado. Este é o quarto encontro que já aconteceu nas cidades de Florianópolis, Navegantes e Crisciúma. Está então registrado também a presença do nosso nobre deputado Altair Silva, né? Altair. E também colocar agora aqui na... Fala, deputado. Ah, o deputado Sareta também, né? O deputado Sareta também está aqui. Presente, presidente. Obrigado, deputado. Nós vamos colocar agora na ordem, aqui do dia, discussão e votação do requerimento 0113 de 2024, de autoria do deputado Sérgio Mota, que este subscreve com amparo no artigo 62 do inciso 2 do regimento interno. Requer à vossa excelência que seja submetida aos membros desta comissão a realização do primeiro encontro municipal em atenção aos cuidados com a saúde e a segurança da pessoa idosa, a ser realizada nos municípios de Garopaba, Imbituba, Tubarão, Joinville, Blumenau, Cocal do Sul, Laguna e demais municípios que forem solicitados com datas a serem definidas. Muitos têm pedido para que nós possamos levar esse encontro municipal em atenção ao cuidado com a saúde da pessoa idosa. Então, esses são os municípios aqui citados em datas a serem definidas. Então, coloco em discussão o requerimento 0113 de 2004. 2024. É, 2024. Obrigado, deputado Emerson. Presidente, primeiro, parabenizá-lo por esse tema importantíssimo, levar esses encontros para falar da pessoa idosa nos municípios. Eu gostaria de fazer um requerimento e já colocar esse pedido aqui para que possamos realizar esse encontro também na Costa Esmeralda, ou seja, reunindo ali para o município de Itapema, Porto Belo e Bombinhas, num encontro só, já que os três municípios são juntos, muito próximos, que a gente possa realizar também nesses municípios, fazer um encontro micro-regional. Com certeza. Para levar também essa exposição e essa palestra para os idosos da nossa região. Está certo, deputado. Com certeza faremos, sim. Senhor presidente, também gostaria de parabenizar pelo requerimento e, quem sabe, colocar também uma discussão, já que o encontro fala da saúde física e saúde mental dos idosos. Uma das coisas que está nos preocupando muito são essas questões dos empréstimos consignados, a utilização, muitas vezes, do nome do aposentado, do idoso, para obter uma vantagem para terceiros. E, quem sabe, a gente linkar nesse mesmo encontro, levar alguém, algum jurídico aqui da casa, que possa explicar para os aposentados quais são os seus direitos, onde que ele pode buscar. E, também, nos municípios que serão visitados, pedir para que compareça o PROCON do município, quando houver, para que eles possam lá também colocar para os aposentados aquilo que o PROCON tem à disposição dos aposentados, para combater tanto essa ocorrência dos empréstimos consignados feitos por terceiros em nome dos aposentados, como também para que eles possam buscar os seus direitos, porque a gente sabe que, muitas vezes, as financeiras, as empresas que trabalham com o empréstimo consignado, concedem o empréstimo, mesmo sem o aposentado ter pedido. E, quando ele vê, já caiu na conta e aí ele não consegue... E eu acredito que o PROCON deve ter uma ação um pouco mais enérgica nisso. Seria só uma ideia para colocar também, porque isso está afetando a saúde mental dos idosos. Com certeza. Essa do PROCON muito válida, porque do consignado, dos empréstimos, o coronel que tem ido... Cada município a gente escolhe ali do município o comandante da polícia e ele tem falado muito sobre isso, desses golpes, coloca no slide, no telão e explica. Agora, essa do PROCON nós vamos, com certeza, cada município que formos, vamos chamar o pessoal do PROCON para dar também esses esclarecimentos e até dados, enfim, de pessoas que têm... idosos que têm caído muito nesses golpes. Então, está certo. Mais alguém para discutir o requerimento? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado, então, o requerimento. Agradeço, então, a presença de todos os senhores. Não havendo mais assunto a tratar, declaro encerrada a presente reunião. Agradeço, então, a presença de todos os senhores. Agradeço, então, a presença de todos os senhores.